O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano está preocupado com a inclusão no sistema de inclusão. O fato foi revelado pelo Vice-Ministro num encontro mantido com profissionais de educação na cidade de Maputo. O nosso desafio é conseguirmos ter uma educação de qualidade para todas as pessoas em Moçambique, incluindo as pessoas com deficiência. Por causa disso, é que nós introduzimos na nossa formação de professores, um novo modelo de formação, um currículo que vai começar agora em agosto, onde damos primazia à educação inclusiva, através de formação de professores em sistema Braille, para que o professor esteja preparado para usar o sistema Braille para os alunos com deficiência visual. Também introduzimos a língua de sinais de Moçambique, para que os professores, com a senha da formação, saibam a língua de sinais, a fim de que possam trabalhar à vontade com os alunos com deficiência auditiva. Na ocasião, o Vice-Reitor da Unimaputo, José Castiano, assegurou que os professores beneficiam de treinamento para casos específicos que envolvam pessoas com deficiência. Temos professores que recebem um treinamento muito específico e curto para lidarem com esses alunos com necessidades educativas especiais. Por exemplo, eu próprio dou aulas de filosofia e na minha turma de segundo ano tem um aluno cego. Então, eu presto, na base desse curso, um pouco mais de atenção a ele em relação à assimilação de conteúdos sem diferenciar. Entretanto, o elevado número de alunos por turma condiciona o trabalho dos professores. Temos turmas numerosas. Isso interfere, de algum modo, para a boa qualidade do ensino. Mas são nossos filhos, são os compatriotas, não podem ficar fora da educação. Para os professores, o mais importante é assegurar que os alunos valorizem as vagas disponíveis. Embutir, não sei dos alunos, a responsabilidade de estudar de facto. Porque se os alunos não estudam, só estão preocupados em ter vaga, a qualidade do ensino não será daquela desejada. A qualidade não é só com o professor, mas também com o aluno, entregar a educação e toda a sociedade em geral. Na cidade de Maputo, a escola secundária Jusina Machel é a única e inclusiva. A qualidade do ensino não será daquela coisa. 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 A qualidade do ensino não será daquela coisa.